Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô aqui no bairro Autonomista e vou sair do bairro Autonomista, ele está cercado pelos bairros Vila Nova Ipanema, Copa Fé, Copa Banco e eu vou sair daqui e vou até o bairro Cachoeira, eu vou passar pela Avenida Mato Grosso, pela Avenida Afonso Pena, cruzar a Avenida Afonso Pena, passar pelo Shopping Campo Grande e chegar no bairro Cachoeira, tá bom pessoal? Esse é o passeio de hoje, me acompanha e vem comigo A Avenida Afonso Pena A Avenida Afonso Pena Come one, come all Just when I need you You set sail and navigate But when I need you You lift me up till we levitate You're mesmerizing, hypnotizing My eyes are set on you Through the fields of young romance Through the fields of young romance And under blue skies with an open glass And it is filled with heavens We head over heels We head over heels Tchau, tchau 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 . Amém. 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 Amém.